Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais questões e nesse vídeo nós vamos resolver uma questão que está de sequência parte aí de PA chamada de progressão aritmética ou PA questão de concurso 2023 para a Guarda Civil da Prefeitura de Ribeirão Preto, Grande São Paulo, é isso? Bora lá, observe a sequência de figuras abaixo formadas por círculos e que seguem um padrão está aqui, figura, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo o que ele quer aqui? a minha pergunta, quantos círculos há no 41º termo da sequência? nesse primeiro termo aqui nós temos quantos círculos? tem 6, né? 6 círculos no segundo nós temos 2, 4, 6, 8 no terceiro termo 2, 4, 6, 8, 10 está indo de 2 em 2 aumentando, ele quer chegar aqui, ó quando tiver um termo 41, né? quantos círculos terão aqui? eles querem saber? agora vamos tentar de 2 maneiras, pelo método tradicional, né? achar o, pelo, pela forma do termo geral da PA que é essa aqui, ó termo geral da PA é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? depois a gente faz aqui outra maneira bem mais prática esse AN é o meu elésimo termo, o último termo, que no caso é o 41, é isso? o A41, o A1 quer dizer primeiro termo, que é o 6 N é o número de termos, 41, vezes a razão razão sempre é o segundo menos o primeiro, ok? bora fazer aqui só as substituições o AN, quero achar, né? o A41 A41 vai ser o A1 o A1 tem 6, né? tem 6 círculos mais o N, tá? aqui, ó, N41 40 e 1 menos 1 da fórmula vezes a razão, a razão é o segundo menos o primeiro 8 menos 6, 2, ok? resolve essa parte aqui, ó repete, A41 igual a 6 mais dentro de parênteses logo 41 menos 1 dá 40, repete, o vezes 2 adição e a multiplicação, a multiplicação repete, A41 igual a 6 mais 2 vezes 40 dá 80 6 mais 80 dá 86 pode ter certeza que no 41º termo da sequência vai ter 86 bolinhas letra C, logo, pode fazer de outra maneira bem mais prática bem mais rápido aqui, ó olha só, já para dar uma dica aqui, ó em uma PA, tá? se falar, um exemplo aqui, 1A4 o A4 pode ser o A1 mais 4 tem um aqui, né? para inteira 4 falta 3 vezes a razão o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão outro exemplo aqui A3 o A3 pode ser o A1 mais 2 2 mais 1 aqui, 3 vezes a razão e sabendo isso, você mata a questão em 30 segundos no máximo de que a chana é o 41, né? então o A41 é igual meu A1 que eu tenho aqui, ó mais 1 para 41 falta 40 vezes a razão ok? só fazer aqui a substituição o A41 vai ser igual a 1 é 6 tem 6 bolinhas mais 40 vezes a razão que é o segundo menos o primeiro 8 menos 6 2 então o meu A41 é igual repete 6 mais 2 vezes 40 80 então vai ficar igual 6 mais 80 86 deu o mesmo valor pode fazer assim mas no concurso eu, no caso prefiro fazer dessa maneira ganhando bem mais tempo ok? então forte abraço obrigado inscreva-se no nosso canal até mais